Eu vim bastante por autoconhecimento, eu tive uns problemas muito pessoais, muito sérios que tiveram que me fazer escolher alguns treinamentos pra minha vida, pra mudança grande parte disso foi porque muito tempo da minha vida eu fiquei dedicando pras outras pessoas e aí isso sugou demais de mim e não deu resultado pra elas deu muito resultado, mas não tanto como deveria ter dado pra mim como eu queria voltar, quando eu tinha uns 15 anos e tinha aprendido esse negócio aqui cara, que eu ia ser muito louco me dá pra ajudar muito gente, me dá pra me auto-ajudar, virubar as pessoas, levantar, fazer sucesso porque realmente é muito bom, as pessoas não percebem assim porque não demonstram conforme vocês iam apresentando, conforme andando isso aqui, por dentro de mim eu sinto que a minha pressão aumentava assim, vou usar esse negócio, vou usar esse negócio, vou usar esse negócio porque provavelmente o batimento cardíaco ia lá em cima e olha, eu fiz uma lista de todo mundo que eu vou querer fazer isso e vou querer melhorar a vida de algumas pessoas que estão à minha volta pra que realmente elas cresçam junto comigo pra que realmente elas cresçam junto com o que 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 elas cres